Selema e Leilo Hoje no baile ela tá debaixo Porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa Ela impira o popozão Do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão da pistola Vai, joga o rabetão da pistola Vai, joga o rabetão da pistola Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha Sarrando no pau dos cria Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha Sarrando no pau dos cria Vai, joga o rabetão da pistola Vai, joga o rabetão da pistola Tu não passa doze, droguinha, mas metade nóia Tu não passa doze, droguinha, mas metade nóia Não posso nem chamar de puta Porque até puta cobra Dança pra elas, cachorro Dança pra elas, cachorro Dança pra elas, cachorro Vai, joga o rabetão da pistola Vai, joga o rabetão da pistola Vai, joga o existe, droguinha, mas metade nóia Vai, joga o rabetão da pistola Vinó Paco Droga Dinbanho